Hércules como modelo de heroísmo A interpretação de Kevin Sorbo como Hércules é muitas vezes vista como um modelo de heroísmo, com o personagem personificando valores nobres desafios morais. A série não hesita em apresentar desafios morais difíceis para Hércules, forçando-a a tomar decisões éticas complexas paralelos com a mitologia clássica. Embora modernizada, a série mantém paralelos significativos com as histórias originais da mitologia grega repercussão na carreira de Kevin Sorbo. O papel de Hércules ajudou a impulsionar a carreira de Kevin Sorbo, tornando uma figura reconhecível na indústria do entretenimento legado na cultura pop. Mesmo após o término da série, referências a Hércules. A lenda de um guerreiro, continuam a aparecer em programas, filmes e outros meios de comunicação, solidificando seu lugar na cultura pop. legendário artística chamado Hércules Coaching 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 Obrigado.